Abertores muito mais, muito mais que dinheiro e sexo Você quer sentir que é amada em cada gesto, cada olhar ou sorriso Um elogio a sua roupa, um beijo de manhã com gosto de café Na boca eu vou, mas eu volto e quando eu chegar esteja pronta Pois hoje eu vou te levar pra dançar e te provar Que o tempo passou e as canções mudaram Mas o que eu sinto por você permanece intacto aqui Dentro de mim Que seja eterna enquanto dure esse amor E que dure para sempre Para sempre Que a gente esteja Que a primeira vez Que seja eterna enquanto dure esse amor E que dure para sempre Que a gente esteja junto onde for E que dure para sempre Ok, para sempre Tenta entender por que De mãos dadas felizes da vida E faltou firmeza no olhar Convicção nas palavras Quando tento desatar o laço que o destino nos dava Chora por que Chora por que Se o tempo passa e ainda ta comigo Descobriu por si só Que eu to dentro de você Que eu to dentro de você Vai correndo Põe aquela Que hoje a noite vai ser longa Já faz um tempo Já faz um tempo que a gente não sabe O que é dormir na mesma cama Vem antes Apaga a luz Deixa aceso o abajur Por favor Que seja eterna enquanto dure esse amor Flor Que seja eterna enquanto dure esse amor E que dure para sempre Para sempre Ah Que a gente esteja junto onde for E que dure para sempre Para sempre E que a cada manhã Quando o sol nascer Eu possa acordar Encontrar você Te reconquistar todo dia outra vez E sempre te amar como se fosse a primeira vez Que seja eterna enquanto dure esse amor E que dure para sempre Para sempre Que a gente esteja junto onde for E que dure para sempre O que é para sempre Ah